Fala pessoal, vamos começar essa live divertida, olha quem tá aí. Gente, é a live mais rápida do Oeste, eu nunca entrei tão rápido assim numa live. Meu Deus, você tá pegando as manhas, né? Fiquei até assustada, eu apertei o botão, você já me colocou aí? Você tá pegando as manhas desse negócio, hein? Você tá ficando muito craque nesse negócio, todo domingo fazendo live, gente. Eu não fiquei nem nervosa, nem deu pro coração acelerar. E aí, Ju, tudo bem? Tá tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Bom, muito legal a gente voltar com essa história de Floribela, né? Pô, tô super feliz. Eu acho que foi um momento muito legal, uma oportunidade muito bacana na minha carreira de produzir você, produzir... Compor um pouco das músicas, né? Da novela. E a novela acabou voltando, né? E a gente ter essa oportunidade de entregar pros fãs uma versão diferente das músicas, um pouco mais atualizada, foi muito legal. E você? Foi muito legal, né? Eu acho que você fez o primeiro encontro, não fez? O primeiro encontro não foi feito aqui? Eu não lembro. Foi. Foi, é muito. Ah, e pra mim, assim, é muito doido, porque quando a gente terminou o projeto, eu falei, bom, isso acabou, né? Não vai acontecer mais na minha vida, eu não vou cantar. Se cantar, vai ser no teatro, musical, se acontecer. E foi uma caixinha que eu fechei, assim. E esqueci, deixei no canto. E aí começou essa coisa de rede social. As coisas, né? A vida foi... E eu via que os seguidores pediam muito, falavam muito, e eu fingia que eu não tava ouvindo. Eu falei, gente, mas agora eu não canto mais. Isso já foi tanto tempo. Será que alguém lembra das músicas? E insistiam muito pra eu cantar. Eu falei, mas com nada a ver eu abrir aqui, assim, cantar. E um dia eu passei uma mensagem pra você, de madrugada. Falei, o que você acha? Eu não tinha nem mais seu telefone. Aí eu falei, será que é muito louca fazer isso? Eu fiz, e você respondeu aqui, dois dias pensando, meu Deus, e agora? Agora eu vou ter que falar, né? Agora eu vou ter que falar esse assunto de Floribela de novo. E deu super certo. A gente foi conversando, as coisas foram acontecendo. Eu fico, assim, extremamente emocionada e grata também por ter aprendido muito com essa personagem. Não só ter a oportunidade de cantar um pouco, né? Mas de ter te conhecido também, de ter passado por essa experiência que... Não sou zero experiente, mas com você eu me entrego e vou embora. E é muito especial sempre. Eu sempre tomo um susto com a repercussão, com o carinho das pessoas. E é muito especial, muito legal. Não, as músicas têm uma magia muito grande, né? Eu acho que a história que a Cris Morena escreveu pra Floribela, acho que é uma história muito bonita. Ela foi muito... Ela é danada, né, meu? Ela só escreve coisas bonitas. Ela é danada, ela é só hit, é só sucesso. Ela entende perfeitamente o público infantil juvenil, sabe o que esse público gosta, sabe contar a narrativa de uma forma que as pessoas embarcam na história e começam a ficar apaixonadas pelo personagem, pela magia, pela alegria, pelo, né? O otimismo. Eu acho que ela constrói muito bem também, porque a Floribela também tem uma espiritualidade, tem umas coisas profundas. A personagem só se dá mal, né? Ela é órfana, ela não tem pai, ela não tem mãe, ela quer ser cantora, mas ela é babá. A banda dela não dá certo, mas ela tá sempre colocando as pessoas pra cima. Tá sempre muito resiliente a personagem. Eu acho que isso também tá nas músicas, né? Ela é romântica, o amor vai embora, mas ela segue com o coração, ela segue inteira. Acho que cantar de novo essas músicas, eu tô descobrindo novos significados pra algumas letras que na época eu também não pensava. Tô descobrindo uma Floribela feminista, tô descobrindo... Até o Pobre dos Ricos que eu cantava, lembra que a gente brincava? Falaram, gente, mas é isso mesmo, essa letra? E faz total sentido, virou um hino na internet, da galera brinca falando que Pobre dos Ricos, que Floribela, gente, coloca coisa política no meio. Ó, a Rit L, deixa eu falar aqui, a Rit L, minimalista, escreveu, sou rico em sonhos e pobre em ouro. Pobre em ouro? Manda um salve aqui pra galera. Você tá vendo os comentários aí? Você tá vendo? Tô, eu tô vendo. Show, Maju, Pobre dos Ricos é hino, Isabela Gobbi, verdade, Flor é foda, ai meu Deus. Mano, Floribela é uma missão pra vida. Você encararia de fazer shows da Floribela? Gente, será? Não, porque tão falando aqui, ó, quero música de volta. Vestida de Floribela, gente? Como é que é isso? Não, não sei, não sei se vestida de Floribela, será? Eu queria show de Floribela, Maradona, a gente, eu acho que depois... Cantando as músicas, né? Acabar a gente vai querer tanto... Acho que a gente vai querer se juntar, a gente vai querer encontrar as pessoas. Eu acho que... Tô doida pra ir no cinema, num teatro, num... sei lá. A gente tá tanto tempo trancado em casa que eu acho que... Nossa, todo mundo, né? Eu acho que eu paria. Eu tô trancado aqui no estúdio, na bolha, aqui na minha casa. Eu tenho um home studio, tô aqui preso. Mais de um ano, né? Pô, difícil pra caramba. E me fala uma coisa, na época da primeira gravação, o que você tinha na cabeça, assim, que ia acontecer? Você lembra? Tipo assim, ah, eu vou... Você achou que ia ser mais uma novela, ou que ia ser umas músicas... O que você pensava? Não, quando eu ouvi, quando eu fiz o teste e tal, passei, primeiro que eu já sei diferente, porque era um teste já bem diferente do normal. Eu fiz o monólogo, depois eu fiz uma cena com o ator que ia fazer comigo o Par Romântico, e depois tinha que cantar. Eu falei, ai, meu Deus, eu nem lembro de você no teste. Outro dia eu vi uma live, você falando que tava no teste, não sei o que foi. Eu falei, eu não lembro, eu apaguei da memória, porque eu acho que se eu tivesse visto você, eu teria travado, não sei. Foi até bom não ter visto. E eu fui por partes, assim. Nunca mais um projeto desse tipo, com tanta demanda, chegou, né? Porque normalmente você faz a novela, vai embora pra casa, ou faz o teatro e vai embora, não é? Faz a novela, canta, faz show no final de semana, faz rádio, aí tem produto. Era muito louco aquilo e tudo, era muito intenso. Eu não sabia que ia ser sucesso. Mas eu queria saber, assim, eu queria saber a expectativa que você tinha quando você for... Pô, você falou, pô, vou cantar, vai ser uma novela musical, vou ter um... Você dá música, né? Medo. Medo, achei, falei, cara, agora eu tenho que dar conta, vou ter que aprender, vou ter que... Vou no instinto ali, vou ter que segurar, né? Muito novinha, gente, Rick, pelo amor de Deus, 24 anos. Mas você tinha medo? Você tinha medo? Eu tinha medo, nunca tinha cantado, assim, cantava em casa, cantava no karaokê com as amigas, nunca tinha cantado, vai, você tem que cantar, alcançar essa nota X. Você sabe que até hoje eu vou na percepção, você tem que ficar fazendo pra mim pra eu entender o que é. Mas você tem uma ótima musicalidade e uma interpretação que é fantástica, assim, você coloca a emoção que a música pede, é isso que conquista as pessoas, você... A gente fala, né, no estúdio a gente fala que você vende a letra, então realmente, você canta aquilo com tanta verdade que a galera pira, né? Você canta, eu tenho sorte porque sou pobre com verdade. Mas é porque, eu acho que, não diria que fui pobre, né, mas assim, você entende a parte de você ter garra pra conquistar alguma coisa que você deseja muito, né? Eu canto nesse instinto, assim, cara, eu tô aqui e eu quero ir pra lá. Então eu tenho sorte porque eu vou chegar lá, eu acho a letra maravilhosa. Ah, é legal, tem uma ingenuidade, assim, né, tem uma coisa bonita, uma coisa legal. Então, é meio aquela coisa das histórias da Disney. E me deixa feliz quando eu canto. É, tem essa onda do desenho animado também, quando eu assisto com o meu filho, que eu falo, agora vamos estourar uma pipoca, vamos sentar e vou esquecer os problemas. Eu me pego rindo, quando eu canto a música de Flor e Bela, quando a gente entrou no estúdio, eu não tava num bom momento pessoal. E aí, pô, eu tava até rouca, eu falei, ah, eu não vou dar conta. Mas aí você vai cantando, vai cantando, você vai ficando com aquela emoção, com aquela vibe boa, com aquela, é isso, ingenuidade, com aquela pureza, com aquele otimismo. Se aquilo muda o meu estado emocional quando eu tô cantando, com certeza pra quem tá ouvindo e tem alguma memória afetiva com a música, acontece a mesma coisa, né? Eu acho que assim, é assim... Peraí, eu tenho que ler esse comentário. O Eduardo, on the line PCA, escreveu assim, a Ju cantando que era pobre é igual o Fiuk falando que tá falido. Ai, gente! Mas com 24 anos a vida é... É, meu, o que vocês acham, meu? Que isso, Juliana Silveira, que é isso, meu? Aqui é a ZN. Eu comecei a ganhar dinheiro mesmo, um dinheiro legal, com o Flor e Bela. Vai vendo, turma. Eu era protagonista de Malhação, quer falar de dinheiro, Riqui Bonadinho? Não, porque eu sei que você tem aquele cheque lá na sua, lembra aquele cheque? Não, mas assim, eu lembro que eu ganhava um dinheiro e não dava nem o salário que eles me pagavam, né? Porque aí a gente ficava lá, tinha carteira assinada, foi a última carteira assinada que eu tive. Foi na Globo, há tempos atrás. E aí ficava aquele negócio dos impostos, vinha aquele líquido, eu não conseguia comprar um carro. Então eu ia de ônibus pro Projá. Eu pegava ônibus pro Projá. É, meu, é isso aí, meu. E as pessoas não imaginam, dava 40 pontos no Ibope, eu era protagonista. O Henry chegava, o Henry Castelo chegava no carrão dele, no Audi, e eu olhava e falava, caramba, como é que ele tem esse carrão e eu chegando aqui de ônibus? Mas o que que tá acontecendo aqui comigo? Onde eu compro, né? A galera que já tava lá, ele já tinha uma grana, né? Porque lá você vai subindo. E ali era o meu primeiro trabalho. Eu saí da Angélica, de assistente de palco. Eu não ganhava muito, gente. Então é isso, tem toda uma trajetória. Eu fui ganhar melhor. É rolê, né? É, nesse sentido que eu falo. É, a galera acha que é tudo rapidinho. Ó, tem uma pergunta aqui do Douglas Corrê, ele tá dizendo, como é produzir alguém que diz não cantar? Eu vou responder o seguinte, assim, também pra mim, quando foi, que me pediram pra produzir essa trilha sonora, ajudar nas versões das letras, compor algumas músicas, eu fiquei amarradão, porque eu gosto sempre de trabalhar com coisas infantis, juvenis, infantis. Mas eu sempre tive essa preocupação. Mas eu tava lá no teste, eu já sabia o quanto a Ju cantava, eu já sabia do astral dela, mas eu também, eu imaginei que eu fosse ter mais dificuldades, viu, Ju? Na real é essa, eu imaginei que você fosse dar mais trabalho, você tirou de letra, cantou super bem. E agora, quando a gente foi fazer as regravações, que pra quem não sabe, nós regravamos as músicas de Floribela, atualizadas agora, e a Ju foi cantar, você entrou no estúdio ali, tava eu, o maestro De Gino, e a gente ficou te olhando, cara, você incorporou novamente a Floribela, cantou com o maior astral, e super afinada. Você cantou, sei lá, quantas músicas num dia? Quantas você gravou aquele dia? Eu não lembro, acho que foi... Onze? São três, é, onze, porque são treze músicas o CD, né, no álbum. Atenção, eu falando CD. É. A Ju, eu acho que eu cantei onze, foi onze. Ela gravou onze músicas numa tarde. Não é brincadeira. Eu ganhei a prova do líder, gente. É, não teve nem, não tem nem, nem teve que ter prova de resistência pro produtor, porque foi rapidinho, meu. E eu tenho essa mania, né, eu acho que também é uma cria de televisão, a gente tem essa coisa de, de quem faz trinta, quarenta cenas num dia, claro que você deixa aquelas melhoras da emoção e tal, pra ficar ali lapidando, mas eu tenho esse histórico de televisão, e televisão é... Aí eu entro no estúdio de música, que é outra coisa, e eu fico querendo ir rápido também. Querendo ir rápido. Ainda bem, meu, pô, é legal, eu acho que as coisas, assim, que saem mais espontaneamente, às vezes, às vezes, são as melhores. Vamos ver... Às vezes, às vezes. Eu sei que quando você não gosta, você fala, então eu fico tranquila, quando você fala, não. Ah, eu falo, né? Eu tenho esse defeito. Eu sei o que você fala. Eu tenho esse defeito. Eu não preciso nem ficar preocupada, se ele tá querendo me agradar. Não, mas vamos mudar de assunto, porque esse assunto aí já deu muita polêmica ultimamente. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar alguém aqui... Vamos! Pra fazer uma pergunta pra você? Vamos! Então, atenção, fãs de Floribela, de todas as unidades, por favor, mandem suas solicitações agora, que vocês vão poder falar com a verdadeira Floribela. Tem uma galera... Ó, sou seu fã. Quero mostrar meu trabalho pra você. De repente, você vai pegar alguém que vai querer cantar aí pra você, Henrique. Eu vou pegar uma fãs. Eu adoro aquelas lives que você faz domingo. Ah, é pra galera... Eu adoro. É pra galera incentivar a galera, a galera poder cantar um pouco, né? Tá difícil. Vamos ver, ó. Quem vai entrar aqui é a Cinderela. A Cinderela. Tudo bem? Tudo. Ih, ficou tímida. Ai, meu Deus. Ih, eu não acredito. Eu falo com ela sempre. Ah, você já é fã daquelas... tô. Tá sempre fazendo conteúdo. Ih, eles acompanham tudo. Eles têm um monte de coisa que eu não tenho. De cena da novela, de foto. Você assistiu a... Eu faço tudo no dia. Ó, elas sabem editar, sabem fazer tudo. Onde você mora, Cindy? Mais ou menos. Oi? Onde você mora? Em BH. Em BH ou ai? É... É... Em Minas. Quer fazer uma pergunta pra Ju? Ah, acho que a pergunta é a galera respondendo daquelas enquêtes, que tá sendo pra ela relembrar uma novela tão marcante. Uma novela que... E regravar as músicas... É... E regravar as músicas depois de 16 anos. Um frio na barriga, né? Mas na intenção de... de fazer pra vocês mesmo, que as pessoas que pedem, que curtem esse momento, que gostam de relembrar. E também da nova geração de Pipoquinhas que tá assistindo agora a novela da Band. Eu falei, ah, seria legal, né? Ter uma nova versão, uma coisa diferente pra elas poderem escutar agora nas plataformas digitais. Eu acho que deu certo. E aí as versões são maravilhosas. Eu escuto todo dia, eu tenho que trabalhar. Ah, e a Sincera e o meu vestido azul. A Sincera e o meu vestido azul. As românticas bombam, né? Pois é, o pessoal... Nossa, o meu vestido azul é minha preferida desde sempre. Alguém falou aqui que você é a nova rainha da sofrência, amor. É que na época... É, em 2005 não tinha essa sofrência toda. A gente nem fazia essa ligação da sofrência. Eu falava, nossa, a primeira referência. É. Você é muito sofredora, Cinderela? Ah, nem muito, mais ou menos. Não. Você gosta das músicas românticas? Das mais pra cima, qual que é a tua favorita da Floribela? Ai, Tic Tac, eu amo. Tic Tac? Desde pequenininha. Adoro. Que legal. Ô, a minha filhinha Eva adora essa música, meu. Ah, e a Eva é demais, gente. eu amo. A Evinha, a Evinha adora essa música. E a Paulinha tá ensinando as coreografias pra ela. Ela tá já ficando, já tá pegando a manha já. Ai, gente, que a Paulinha era nossa, né? Eu tava ali com a gente também o tempo todo, dançando, fazendo shows. Ah, muito maneiro. Valeu, Cindy, um beijão pra você, tá? Obrigado. Cindy, muito bom te ver, hein? Beijo. Obrigada. Beijo. A sua fã ficou nervosa, ela tava nervosa, tadinha. Fica sem graça, né? Eu acho que também entrar na live assim já dá um nervoso, né, Vicky? Deixa eu ver aqui, peraí. Não, gente. Vamos ver quem mais que vai entrar aqui agora. Entra na live já dá um nervoso, já. Ah, mas dá uns bug aqui, meu, agora sumiu. A possibilidade de chamar é difícil, mas assim será, será um grande amor até o final. Ih, agora sumiu o Rick. Voltei? Voltou. Voltei. vai embora, me deixa aqui, né? É, fica aí, canta aí, faz alguma coisa. Canta aí, vamos lá, gente, vamos animar, dois, três, bambam. Cantar pra essa galera. Você viu a live do TikTok, né, que eu saí cantando, eu saí toda suada aqui na sala. Meu, você mandou bem demais, né? Ih, botei o som, mas depois eu fui ver, porque por aqui, eu ouvindo, tava tudo lindo, né? Mas aí, eu fico uma coisa, né? Tava? Tava. Tava. Tava legal. Eu botei a caixa, mas pá, pá, caixa, pô, né? Ah, mas essas lives, eu acho que a sua voz é que tava valendo ali, a diversão e tal, né? É, é. Deixa eu ver se eu consigo. Eu olhei, tinha passado 55 minutos, eu já tinha cantado duas vezes com o vestido azul, duas vezes, não sei, assim, será, sei lá, não lembro. Passa muito rápido live. Olha que rico, Sweet Gil Silveira, a gente tem pouco, canta, canta o quê, gente? O que vocês querem que eu cante? Ah, a gente quer que você, a gente quer que você cante. Gente, vocês arrasam, precisamos de mais lives como aquela. Galera, vamos fazer o seguinte, qual música que vocês querem que a Juliana cante? Primeiro encontro, essa eu canto com Mariano. Vamos ver. Mas essa eu canto só o refrão, quase. Canta assim será, agora assim será, eu vou te dizer uma coisa, Henrique Bonadinho, quem foi que fez aquela música, Henrique Bonadinho? que é aquele, e assim será, é pra? Porque é agudo, você diz? Ah, é? Não, o último, que sobe, que eu quero, onde é que ele sobe? Eu fico com tanto medo dele, que eu falo, agora eu vou pra qualquer lugar, pra que eu devo chegar lá. Não, mas essa coisa, eu acho que nada supera aquela das crianças, meu, aquela é terrível. crianças não morrem, é pra primeira vez. uma tristeza, sabe que agora eu lembro daquele menino do caso, o menino Henry. Nossa senhora, meu Deus do céu. Eu fico indignada com aquilo, e eu falo, gente, como é que pode, eu fui 21, a gente passando por isso ainda, um monte de caso bizarro na internet. Corta o meu coração de mãe. É difícil, é difícil realmente, as mães, as mães, vocês mães, sofrem diferente da gente, né? Eu tenho o maior... Bom, vamos falar de coisas legais. Vamos falar de coisa boa, que se você falar de crianças não morrem, eu começo a chorar. Pelo amor de Deus. É que essa música, a gente vai bombar. É que essa música era importante na trama, né? Ela tinha uma... porque assim, eu acho que no Brasil, não sei se alguém morreu na Argentina, algum personagem, porque aqui no Brasil, eles colocaram essa música, quando a Renatinha, que eu adotei, eu levo pra casa do seu freezer, o seu freezer fala, eu não quero ela aqui, porque eu não tenho como adotá-la, e ela tem que ir embora. E aí a menina, eu começo a brigar com ele, a menina vai embora e vai morar na rua. E aí eu vou correndo atrás dela pra achá-la, e aí começa a tocar Crianças Não Morrem. É uma coisa meio perdendo Renatinha, né? E aí ela acha a Renatinha num banco na praça, bem em sofrência. Dormi na praça! Tava a Renatinha dormindo na praça, pensando em mim, e eu achei Renatinha. E aí a gente canta num showzinho. Agora os showzinhos de Floribela eram maravilhosos, gente. A gente fazia num estúdio, numa bandinha, e os figurinos... Ah, é que eu não era muito engraçado. Eu fico olhando hoje, eu falo, gente, muito magrinha, aquela saiota assim, em ar, em balão. Tinha um quê de... Ah, como é que eu posso dizer? Fofo, mas um fofo exagerado, né? Não sei. É que a gente vai começando a achar muito distante do que a gente usa no dia a dia. Era uma roupa de personagem. Mas às vezes eu achava que a Cris Morena exagerava. Porque uma vez ela mandou pra mim um vestido de... feito de saco de lixo, né? que a Florencia usou na Argentina, no show, e ela falou, não, você tem que casar com esse vestido. Eu falava, gente, mas não pode ser outro. Querendo um vestido bonito, né? E ela, não, tem que ser esse, que esse deu certo. E o pior é que a gente colocava, as pessoas falavam, ah, mas é de saco de lixo. Mas adoravam. eu falavam, deixa com ela que ela entende, deixa, não vamos discutir com ela que ela sabe do que ela está fazendo. Mas eu ficava muito chocada com essa estética, às vezes. Ah, mas eu acho que ela ia muito pelo feeling das coisas, né? Pelo significado, até não era nenhuma coisa muito estética. É, exatamente, de um vestido reciclado, né? Que a própria Floribela fez, que a Floribela era costureira, e fazia uns figurinos para os shows, e costurava e tudo mais. Mas tinha essas coisas engraçadas, que eu já assistindo na Band, eu vejo, eu falo, ai, que coisa querida. Eu falei, uns bracinhos finos, Rick, e eu fazia dieta. Eu falo, gente, magra. Pra quê, né? Pra quê? Comendo carpacete à noite, tomando coca zero. Eu falo, gente, pra quê? Porque eu não comia um hambúrguer. Ó, deixa eu falar uma coisa, a galera quer que você canta de qualquer jeito, meu. Você pode cantar um pedacinho, né? Cantar um pedacinho a capela pra gente, né? O que eu canto, gente? O que esconde o Conde é da segunda temporada. Como é que era? Cores amarelas. 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 Quem sabe onde? Eu não lembro. Com suas mil caras passar a vida em um carnaval. Máximo Augusto, não sei se gosto ou se desgosto, logo verá. Máximo Augusto, te dou um susto hipermortal. As músicas são todas... Lá em cima. Muito bom, meu. Isso é pra gente suar, pra cantar. Pobre dos ricos. É maravilhosa, gente. Porque é quase um chamado, né? Pobre dos ricos que tanto tem, mas pra que serve tanto dinheiro. Faltam sonhos, falta vontade. Vivem com medo de perder. Falta o coro. Sobra arrogância, sobra ganas. Falta o tempo e a esperança. Não tenho nada e tenho, tenho tudo. Sou rico em sonhos e pobre, pobre em ouro. E o que me importa se todo esse dinheiro não compra amigos, estrelas, amor verdadeiro. Eu tenho sorte porque sou pobre. Pobre! Ninguém acredita em mim quando eu canto essa parte. E que não acredita ficar rindo de mim. Mas era muito legal essa parte, né? Não, mas olha depois. Tenho de sobra sonhos e garra. Músicas lindas para cantar. Beijos são doces para beijar. Posteio todo o tempo do mundo. Eu agora estou com tempo pra caramba nessa pandemia. Eu estou super pobre dos ricos. Todos nós, né? Todos nós. Agora a gente ficou rico, a gente ficou pobre e com muito tempo. Agora a gente ficou com um tempo de sobra assim pra sonhar, pra sonhar, pra ficar desesperado, né? Uma loucura. É muito, muito tempo. Ô Ju, deixa eu ler um pouquinho das mensagens da galera aqui, ó. Você é pobre? Alguém perguntou aqui. Não, eu não sou pobre. Você é pobre? Depende do ponto de vista. Eu sempre falo isso, sabia? Você é pobre sim, Ju. Depende do ponto de vista. Não, lógico, né? Você vai falar de gente rica de jato, dessas coisas. Ah, mas eu sou feliz. Pô. Deus sempre proverá, Nick Bonadio. Eu acredito nisso. A Lali brasileira tá dizendo se ela consegue um feat com a Floribela. Quem? A Lali. Lali. A Lali quer fazer um feat? Mas aí ela quer entrar pra cantar? Ó. Ué, entra aí. Gravem as músicas da segunda temporada. Isso é uma boa ideia, né? E aí, gente? A gente vai gravar? Tem umas músicas bonitas na segunda. Tem. Na verdade, você sabe se a Band vai exibir a segunda temporada? Não. Eu não soube nem da primeira. Eles não falam pra gente, galera. A gente não sabe. Não, eles não falam pra gente. Da primeira, eles até fizeram uma reunião antes e falaram, ah, a gente vai fazer. Só que eu ainda não sei como eles. E aí parece que eles anunciaram e ficaram um tempão sem confirmar. e o pessoal vinha pra mim, pra minha conta. E aí? E aí? Eu falei, gente, não sei. Nós não sabemos, é. É. Ela é a pobre Floribélia. Eu sou um pobre produtor musical. Não sei. A gente vai só no fluxo. Mas se tiver a segunda temporada, aí a gente grava, então. É. É. Porque eu acho que não vai, não sei se vai ter, né? Porque vai entrar Nazaré agora. Só se eles colocarem a sua mão, eu não tenho nenhum horário na segunda temporada. Caramba. Ah, mas eu acho que eles vão exibir, sim. Pode ser que seja uma coisa que vai alternar, porque... Pode ser também. Eles não iam comprar só uma temporada, né? Não faz muito sentido. Eu acho que eles já tinham o direito de exibição, que eles nunca reexibiram, né? A gente passou lá 2005, 2006, nunca reexibiram. A gente passou no Disney Channel. É verdade. A gente fez duas reexibições no Disney Channel. fecharam. Não, e bombava no Disney Channel, né? Bombava, né? É porque não tem mais conteúdo pra criança na TV aberta, né, Rick? Pois é. Alguém falou aqui achei que era Angélica. Viu? Caramba, mano. Uma galera que fala isso, que parece a voz e que parece o jeito. Mas é que você vê a voz dela cantando e a minha é diferente. Mas é que... Não sei. Acho que as pessoas olham e lembram. Você trabalhou quanto tempo com a Angélica? Cara, com a Angélica seis anos, sete. Acho que foi isso. Comecei com 13 anos, Rick. Lá no Sumaré. Nos estúdios ali onde ficava MTV e os estúdios do SBT. E eu amava porque eu via o Zeca Camargo, eu via a galera da MTV. Eu novinha, né? Ficava doida. Ficava assistindo, ficava almoçando ali na padaria do lado antes de gravar. É, na esquina ali, né? É, na esquina. A gente gravava ali. Aí eu fiz todos os programas dela no SBT. Aí quando ela foi pra Globo, a gente foi junto. E aí a gente gravava duas vezes por semana. Ia de vã pro Rio de Janeiro. Voltava, gente. Eu tinha que descer pra Santos. Aí eu tinha que pegar um ônibus e ir lá pro Canal 7, onde era a minha escola, no Colégio do Carmo. Gente, eu ia tirada. Ah, você nasceu em Santos, né? Eu nasci em Santos, gente. Eu fiquei em Santos até 97. Não sei por que eu esqueço isso sempre. Eu só saí de Santos pra começar a carreira de atriz. Porque enquanto eu trabalhava com a Angélica, eu morava na minha casa. Eu ficava indo e voltando pra gravar. Final de semana a gente fazia show. Meu pai me deixava no aeroporto e eu ia. Depois ele me pegava. Aí com 17 anos, quando eu comecei, quando eu fiz a oficina de atores da Globo, eu fui chamada pra primeiro Você Decide, sei lá, depois uma novela. E aí eu fui morar na casa da Márcia. Aí eu fui pro Rio de Janeiro, que não dava mais pra ficar com um pé num lugar e num outro, né? Chega o maior você ter que fazer isso. Aí a Márcia te adotou, né? Aí a Márcia me adotou. E aí eu só fui sair da casa da Márcia pra casar. Muito bom, muito bom. E foi na época de Floribela, lembra? A gente gravou o primeiro CD e aí depois quando terminou, lembro que eu fui pra Las Vegas, lembra? Aí eu inventei de você na minha vida, gente. Pois é. Aí eu fui casar. Eu fiz tudo ao mesmo tempo. Eu consegui fazer Floribela, fazer show, cantar, fazer novela, casar, separar. Fiz tudo ao mesmo tempo. Um ano e meio. Deus me livre. Como é que eu não fiquei louca, né? Não ficou? Muito mal, ainda. Não ficou? Não, fui fazer terapia quando terminou um pouquinho. Fiquei, fiquei. Fiquei um pouco. Ó, eu queria chamar mais pessoas pra entrar aqui, só que deu um pau que não aparece mais o botão pra eu chamar... O povo tá lindo, ó. Não aparece mais o botão pra eu chamar as pessoas aqui, meu. Caramba. Você vai continuar na Record? Não, gente. Eu não tô na Record já tem três anos, já. Mídia física, de Juliana Civeira, Canta Floribela. Existe isso ainda, Rick? Existe CD ainda? Desculpa a minha pergunta. Não, mas... Não existe. Poderia ser feito, mas a gente não vai fazer. Não vale a pena. Mas vocês fazem ainda? Faz uma coisa, colecionador, uma coisa assim? Isso, colecionador. Às vezes faz, às vezes faz, sim. Aí faz logo um vinil, né, gente? É, ou faz um vinil ou faz um CD com uma capa premium, assim, uma coisa super diferente e tal. Gente, como assim? CD não tem mais. Não tem? Não tem. CD acabou. Não tem nenhum lugar pra tocar o CD mais, né? Não, eu aqui em casa não tenho mais. Não. E nem os DVDs também. Já dei tudo. Já dei tudo. O computador não tem CD, o carro não vem mais com CD. CD já era, né? Já era. Tem mais algum projeto em mente? E clipe, hein? Ah, a gente tem um clipe no YouTube, um clipe novo com a Juliana cantando. Vocês já viram por quê? Porra. No YouTube? Quem já assistiu aí? Eu compro CD pra colecionar. Eu gostei da novela que você fez. Me chama, Thalita quer cantar. Pois é, Thalita, eu não consigo apertar. Se o SBT fizer um remake, porque as pessoas são criativas, né? Como assim o SBT faz um remake? Será? Clipe com o Rogê. Não, eu tinha pensado em fazer, deixa eu contar aqui pras pessoas. Eu conversei com o Rogê e vai rolar, acho que daqui a duas semanas o final de Floribela, né? Dessa primeira temporada na Band. E a gente tinha pensado em fazer um novo final. Porque todo mundo fica indignado que ele morre, né? Olha eu contando o final. Se tem alguém aqui que não viu. Mas aí vocês iam fazer o final como? Ah, então. Acontece que ele acabou de ganhar uma bebezinha, a morena, a filha dele acabou de nascer. Ele tá com uma tchutchuca em casa. A gente ia fazer ali na prainha no fim de tarde, tipo meio Terra das Fadas. Ah, que legal, meu. Mas a gente não conseguiu gravar. Não sei se vai acontecer. Não sei, vamos ver. A gente ia soltar na internet um final. Tá bom. Então, galera, mande suas perguntas que eu vou ler as suas perguntas já que eu não consigo colocar você aqui. Me chama, nossa, cara. Esse final é de matar. Vai ter mais clipe? Juliana, eu sou cardíaca. Novo final, meu sonho. Pois é, ficou uma coisa assim, né? Porque a Cris Morena matou o príncipe da Floribela, gente. Brava, né? Ah, mas é aquela coisa dramática de Cris Morena, né? É, mas as crianças ficaram, né, impactadas. Eu falo até hoje disso. Falaram, como assim? As crianças ficaram muito tristes, né? O avião caiu. Até eu chorei mesmo. Fiquei triste. Falei, nossa, gente. Depois aparece um espelho. Tá lá do outro lado, sei lá onde, na Terra das Fadas. Entrega a Floribela pra outro homem. É bem complexo, eu achei. Ó, o Gi Oliveira lembrou de País das Águas. Essa é da segunda, não é? Da segunda? Essa é da segunda, você que fez. É. Você fez depois. Foi eu que fiz essa música? Não foi. Eu veio de lá. Eu lembro que eu fui um dia só pra botar voz nessa música. Essa música não tava no segundo CD. Ah, meu, eu juro, eu não lembro qual que eu fiz, qual que eu fiz versão. Não, primeiro encontro eu lembro que você fez. Primeiro encontro eu lembro também que eu fiz. É, foi pro primeira cena do primeiro episódio quando eles se encontram numa festa de espuma e ela tá procurando... Até é muita música, galera. É muita música, meu. Já não tô... Não tô lembrando mais, não. É, tenho trauma até hoje. Não lembro mais, né? Quem sou eu? É, não lembro. Não dá muita coisa. É, muita coisa. Eu não lembro se eu fiz ou se eu não fiz. Outro dia eu tava... Eu não lembrava das letras inteiras. Você teve que imprimir pra mim no papel. Depois você vai cantando e você pega de novo. Mas assim, lembrar inteira tem... Mas é difícil mesmo, né? Eu treinei pra live porque a música 1, 2, 3, Bambam tem... Ela repete, mas muda duas palavras. Eu falei, ih, vou cantar errado. Fiquei ouvindo no carro também. Não, vou cantar errado. Vai cantar direito. Ó, alguém tá falando aqui, no CD tem Henrique Bonadinho como compositor, País das Águas. Então acho que foi eu que fiz. Tem sim, foi você que fez. Brasil, o país das águas Brasil, água é vida E depende de nós A preservação E fazermos todos juntos Tá, tá, tá O mundo melhor Aí! Entrava umas fadinhas no meio. Eu adorava dançar essa música no show porque aí você fez uma versão regzinha Que era bem felizinha A gente fazia uma coreografia gostosinha As crianças adoravam Era o maior sucesso quando tocava essa no show Cara, muito legal isso, né? O show foi muito legal O show que a Paulinha fez, né? A Paulinha tava com a gente no DVD, né? Eu não conhecia a Paulinha naquela época, né? Você sabe que tem um making-off do DVD que você tá Acho que foi o show de São Paulo Você e Elisabeta antes da gente entrar no palco Eu acho muito engraçado que passa a Paulinha ali certo E eu falei Olha como é que é a vida, né? Ela tava passando ali E é isso, gente É, muito louco isso, né? Contar pra galera A minha esposa cantar, dançava no show da Floribela Mas eu não conheci ela em Floribela Eu vim conhecer ela muito depois agora Eu conheci a Paulinha trabalhando também Mas foi durante os shows dos Rebeldes Dos Rebeldes, né? É Pô, muito bom, gente Muito depois É, a Floribela tem uma conexão As pessoas estão pedindo pra eu chamar os fãs Galera, o Instagram deu um bug Você consegue chamar alguém daí, Ju? Eu não sei fazer isso Como é que faz isso? Tem um número Eu tenho um microfone e uma câmera e tem um filtro Ah, eu posso botar filtro Não precisa, não Você já tá filtrada, meu Olha, o cara tá filtrada Agora eu tô filtrada Você já tá filtrada Então eu também vou ficar filtrada Fiz do casal, gente Olha os filtros que eu tenho, gente Eu sou uma... É Não vamos botar filtro, não Tá estranho Vamos ficar normal Eu gosto desse aqui, ó Cadê? Saiu meu filtro? Bota esse aqui Floribela fez muitos casais indiretamente Fez sim Você vai ficar de borboleta? Ah, eu vou Adorei Qual meme combina comigo? Ai, gente Ah, eu vou ficar de Floribela Eu vou ficar de Floribela Caraca, tem esse aí, meu? Onde que tá esse aí? Isso foi... Os fãs fizeram pra mim Quando, ó 15 anos, lembra? Agora a gente já tá 16 anos Quando a gente conversou a primeira vez Era pra relançar as músicas Pra comemoração de 15 anos Aí veio pandemia E a gente não gravou Não, mas eu quero filtro de Floribela Cadê, meu? Onde que você acha isso? Eu vou te mandar Esse filtro tem lá na minha conta Tem vários filtros Você pode mandar pra mim? Fica na câmera e escolhe Eu não sei te mandar Como é que eu te mando esse filtro aqui agora? Senão eu vou sair da live Eu não vou sair da live, não? O da Marisa Mariano Canta com você nesse segundo álbum? Canta E o Mariano, hein? Rick, que coisa linda, né? Que voz Canta muito, né? Canta muito Gente, olha Você vai ficar sem o bigode Você vai sair lá Eu tô meio Fred Você não precisa deixar esse bigode, né? Claro que a opinião que vale é a da Paulia Mas não sei Eu tô meio Floribela Você tá criouzebete total agora Agora você sentiu uma Fred Mercury Você tá Fred Você tá Vibe mamonas agora Não, isso tá bom O preto Ai, você virou a Frozen Mariana é incrível Olha, as pessoas adoraram a voz Mariana Meu, ela é demais Eu preciso passar o Instagram pra vocês seguirem Agora, quem é que canta Você vai me querer nessa nova versão? Chile Chile Perfeita Chile Oliveira Puta cantora Maravilhosa Maravilhosa Você conheceu a Cris Morena? Você conheceu a Cris Morena, Henrique? Conheci Eu fiz várias músicas com ela Conheci bem Ah, ela Por acaso, ela escreveu Rebeldes também, né? Ah, é verdade Ela fez Chiquititas, Rebeldes Gente, ela fez Carrossel Olha eu Ela fez tudo, gente Carrossel? Se bobear foi, viu? Se bobear foi Chiquititas com certeza foi Também Só essa Chiquititas Chiquititas Floribela e Rebeldes É, no Rebeldes ela não escrevia as músicas Porque era uma coisa bem pop, assim Então aí eu escrevia as músicas Ah, tá Mas ela escreveu a história toda Os personagens e tal Rebeldes bomba muito, né? Rebeldes bombou Bombou muito Teve muito show Foi muito legal É, porque a gente só fez Acho que seis shows A gente não fez muito Porque a Maria Carolina Teve que sair pra fazer novela Aí a gente não viu sentido De continuar sem ela E a gente parou A gente fez o nosso último Lá em Salvador Foi um showzão Olha o Ripson Peraí que eu vou tentar pegar Peraí que eu vou tentar pegar Esse filtro Peraí, peraí Você canta junto com ela? Com quem? Com a Shirley? A Ju e a Anaí Era a minha paixão Eu ia falar sobre Desde que te vi Desde que te vi Desde que você colinha Cantava Consegui Vou colocar pessoas aqui, hein? Conseguiu? Consegui Mandem seus requests Que eu consegui fazer funcionar Nossa, tava tomando um pau Do negócio E era simples Mas você Você É Eu quando fiz live também Nossa senhora Mas eu tomava pau Pra botar a pessoa na live Você foi super rápido Que isso Não, mas eu As crianças não tinham grana Pra ir no show, gente É muito bom os comentários Me chama aí Mas a gente também Não fez muito show E eu não lembro se o ingresso Era um negócio muito Ju, você é soprano? Eu não sei O que eu sou, Rick Bonadio? Vou fazer pergunta difícil pra mim Falar, gente Soprano Soprano Partiu Partiu Me chama Porque quando eu te vejo A minha voz se cala Tô cantando aqui, gente Era pra mim no show Vou chamar Manu Vou chamar Manu Manuzinha 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 sim, você acha? Manuzinha Vem Manuzinha Manuzinha tem 11 anos aqui Pelo que diz Ai, a Manuzinha Oi, Flor Oi, Manu Tudo bem? Uhum Como você tá? Eu tô bem E você de onde? De Campinas De Campinas? Você gosta Da flor e bela? Você gosta muito Da florzinha? Minha mãe assistia E ela amava Agora eu assisto Ai, que legal Qual música você gosta mais? Você podia Você pode lançar O Bamba da Sorte de novo? Ai, meu Deus Eu queria muito esse Bamba também Eu tenho um aqui Bem guardadinho Hoje uma menina na internet Pegou um All Star E desenhou um Bamba certinho Da Sorte Ai, pois é Essa é uma ideia, né? Manu Queria um Bamba da Sorte, né? Manu Tô quase desenhando Um mandando pra sua casa Eu queria Que fofinha você, hein, Manu? Muito fofa Muito fofa E você já tá indo Pra escola ou não, Manu? E a mãe? Deixa eu ver a mãe Oi, Flor Tudo bem? Ai, meu Deus Tô tremendo Mas você, gente Ai, que legal Mas você é mãe da Manu? Eu sou Nossa, que jovem Gente É Aí eu assistia Eu assistia e eu amava Flor E aí agora eu tô vivendo Escola de novo É uma delícia, né? Apresentar pros filhos As coisas que a gente gostava A gente assiste todo dia juntas Nossa, a gente ama A novela é leve É gostosa, né? E aquela abertura Ai, é maravilhosa Eu amo aquela abertura também Quando começa Eu danço aqui na sala A gente também A gente tava querendo muito Que lançasse, né? A segunda Relançasse, né? Que passasse de novo A segunda temporada Ah, mas eu tô feliz Pelo menos a gente relançou as músicas Vocês podem ouvir agora Vocês já ouviram as novas versões? Já O que você ganhou? Ai, a gente adora É? E ela curte muito É muito legal Você sabe dançar, Manuzinha? Sabe a coreografia? Sei Sabe? Qual é a música que você gosta mais animada? Um, dois, três, bambam? Eu acho que Miau, miau Você gosta de Miau, miau? Eu adoro essa música Eu, na minha cabeça Ela é um desenho animado fofo Miau, miau É muito bonitinha, né? Você quer cantar ela Comigo? Miau, miau Você faz o gatinho Gatinho Miau, miau Chaninho Miau, miau Miau Te quero Miau, miau Miau Te amo Mi, mi, mi Mi, mi, mi Miau Miau Mi, mi, mi Mi, mi, mi Mi, 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 miau Ai, gente É muito bom É muito bom Olha, eu não aguento, tá? Adorei te dizer Valeu, Manu Valeu, Manu Obrigada Obrigada, gente Amou te ver Ai, obrigada Eu não fiquei aqui porque eu tô muito nervosa Fiquei muito feliz Muito feliz também de te conhecer Um beijo, viu? Um beijo Um beijo Adoro você Tchau Tchau, Manuzinha Obrigada Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau, Manu Que legal, hein, meu Eu fico até suada Uma nova pipoquinha Você viu só? A intenção era essa Falei, ai, que bom que a Band reprisou Porque não tem nada pra criança na TV aberta, né? As crianças acabam ficando muito na internet E ai, é muito legal você poder ter uma novela infantil, né? É um conteúdo, assim, que eu acho que falta na TV aberta, assim Eu como mãe É, não tem mais, né? Assim Não tem mais A gente acaba dando celular pra eles, né? É A gente acaba indo pro YouTube É, é um perigo Meu Deus Meu Deus Tremendo Gente, eu era apaixonadíssima Eu sempre fui Minha mãe sabe as letras de cor até hoje Tanto que eu ouvia Eu gosto que as mães vão juntos Elas não têm escolha, né? Não tem escolha Não tinha escolha Não tinha escolha Os gatos me odiavam De tanto que eu cantava miau miau pra eles Que legal Tadinho Nossa, eu sempre E a DVD de final de ano Era um tal de Natal Era especial de Natal Especial do show Você assistiu isso tudo? Primeira e segunda temporada? Tudo Tudo, tudo, tudo Todos os dias Eu assistia novela Sempre amei muito E meu sonho Sempre foi ter o Bamba Essa criança Acabou de pedir o meu sonho Porque eu não podia ter Quando era criança E agora dá, né? Então, nossa Eu queria muito Um relançamento Ai, gente E o meu coração Fica com o meu, Luísso Vou produzir Bambas agora Vou mandar pra casa das pessoas Vou comprar o hospital Vou pegar a canetinha Vou pintar Gente, eu adorei Como é seu nome? Meriellen Meriellen De onde você tá falando, Meriellen? Taubaté Taubaté Isso Vamos torcer pra pandemia Acabar logo Pra você vir no show Da Floribela Floribela vai fazer show Nossa, eu vou Muito Quero ir de Bamba Ai, eu quero ir de Bamba, gente Eu vou botar meu Bamba E vamos embora Fazer um, dois, três Bamba Uhul Vamos Valeu, mulher Um beijo pra você Beijo Tchau, tchau Olha, que Que legal, hein, Ju Puta demais, mano Cara, sensacional isso Olha, ainda bem que você tava naquele teste Ainda bem que você me escolheu Porque se você me gonga Não ia me ver Nada disso Tem que te agradecer Na verdade, muita gente te escolheu Eu só disse que, ó Essa daí vai bem Eu só falei isso Não, tudo bem Eu sei que uma galera tava lá Mas se você me corta ali Acabou Ah, meu Deus Tudo bem? Oi, pessoal Tudo bem? Ju Que prazer te ver novamente Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem Oi, perdão? Como é que você tá? Tô bem, tô bem Como é seu nome? Ju, você aqui? Meu nome é Rubem Eu sou de Osasco, São Paulo Eu adoro, gente Cada um junta Fala Fala, Rubem Na segunda temporada de Floribela Você foi na Bienal do Livro Fui, eu lembro Na Bienal do Autógrafo Sim Eu e minha mãe A gente ficou três horas na fila Pra te conhecer Ai, gente Ai, meu Deus Que vergonha Desculpa Eu lembro disso Eu lembro disso Da Feira do Calçado Também Da história do Bamba É, eu fui na Bienal Eu fui na Bienal Eu amava a Floribela muito Sou um grande fã também Da Cris, né Desde Chiquititas Rebelde Floribela E, nossa É um prazer Estar aqui Conhecendo vocês Você também, Henrique Sou um super fã Prazer 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 Minhas pipoquinhas cresceram, gente Olha aí o tamanho Quantos anos você está Eu estou com 24 E, infelizmente, eu não podia ter um Bamba na época Esse Bamba, gente Esse Bamba deixou uma galera sem esse Bamba, né Nossa Ai, meu Deus Mas não era caro esse Bamba? Era caro? Não Acho que Bamba devia ser um negócio O preço do Malstar hoje em dia Não mais É, eu acho que sim Sim, é Eu lembro que eu queria muito Bamba Mas eu acho que uma coisa que eu faço muito com o Bento O Bento me pede várias coisas o tempo todo Não é tudo que eu dou pra ele, né Claro, claro Caraca, uma semana é o Bamba Na outra é a figurinha Na outra é o CD É muita coisa É, não dá não É, muita coisa Acaba que a mãe vai filtrando, né Eu acho Não sei Sim Ah, nossa Te ver tantos anos depois Nossa, é uma alegria muito grande E será que eu posso fazer um pedido? Pode, ué Você pode cantar um trechinho de meu vestido azul? Eu posso cantar pra você Mas você nunca veio e não chegou Ai, meu Deus E o meu vestido azul se amassou E essa não é a minha esquina E esse não é o meu amor Mas você nunca veio e não chegou E eu fiquei sem saber o que passou Chorando, vou caminhando Sozinha com o meu coração Ai, que emoção Ai, que emoção Ai, a gente rasga os pulsos agora Ai, que prazer, gente Que presente que eu ganhei hoje Muito obrigado, viu? Um abraço grande pra você Um beijo Um beijo Obrigada Tchau Ai, sem dúvida Gente, é muito incrível Pipoquinhas crescidas Mas eu acho que deve ter uma leva Deve ter uma leva de novas pipoquinhas Ah, e tem a Manu É que a criança não tem acesso à rede social Eu recebo muitos stories das mães que filmam A criança assistindo a abertura E aí me marca, manda Mas aí você não tem como conversar com ela Às vezes eu recebo um áudio De uma pipoquinha na conta da mãe Falando Flor, eu gosto muito de você Eu respondo Mas é difícil você ter contato com a criança Na rede social Não é uma pena Peraí, deixa eu ver aqui Se tem mais pessoas Vamos Ó, switch O Silveira quer entrar Tem histórias da Ju pra contar Gente Olha Então essa daí é melhor eu não chamar, não É melhor você não chamar Eu quero contar uma coisa da Juliana Esse daí vai te contar todas as histórias Melhor não Vamos ver Adriana Eu vou ficar aqui só negando Adriana e Duda Duda, olha aqui Olá Oi, Duda Florzinha Florzinha Olha a Floribela Cadê a Duda? Ela tá aqui? Cadê a Duda? O quê? A Duda não viu Ela tá aqui, Duda Duda? Duda, não tô conseguindo aparecer Duda Vai ter que virar Vai ter que virar Duda Tem que virar Calma aí Será que consegue virar a câmera? Olha a Duda Aqui a Pipoquinha Dudinha Dudinha Tudo bem? A Pipocona e a Pipoquinha Ai São muito fãs, não perdemos um capítulo Ai que legal, vocês estão assistindo agora Canta, Duda Canta, Duda, com ela Não, não Sim Eu tô com vergonha Oi E a nossa margem Todos nós estamos lá Vem dançar Não vem com o passo Ela tá dançando Canta, Duda Sim E aí, galera Vocês são animais Isso que é pipoca, ó Não para de pular Tô tudo com vergonha Que coisa A Deus não perde um capítulo Tem É a pipoquinha aqui, ó Ai que linda Ela tem vergonha Manda um beijo Canta, filha Manda um beijinho O que você mais gosta da Flo? Fala, pra ela O que você mais gosta da Flo? Eu amo a Flo Ela é muito legal Ela é gente boa, né? Fala com as fadinhas Ela é muito legal Ela é muito maneira Você cantou hoje o dia todo a murquinha da Flo? É, mas eu tô com vergonha Cantou o dia todo hoje Cantou? Por que você cantou hoje? Sim Você tá com fone Pobre dos ricos Pobre dos ricos Muito bom Não tenho nada E tenho, tenho tudo Sou rico em sonhos E pobre, pobre em ouro E o que me importa O que me importa Se todo esse dinheiro Não compra Amigos Estrelas O amor verdadeiro Eeey Vale Muito bom Que demais Estamos tentando tirar um print Ah, vai Tira um print Deixa eu fazer a pose Vamos Calma aí Vem, meninas Vai Pode fazer Vai Gente, eu tô tremendo Não quer ir É sempre assim Não quer ir Ai, gente Travou Travou Deixa eu tentar aqui Vamos Vamos guardar isso na memória Vem cá Vamos lá Vem, um, dois, três E Já Não quer ir, não É que você tá É que é muita coisa Tem muita pipoquinha aí Tem o celular É ingênuo Tá aparecendo Eu vou deixar salvo Ó, eu vou deixar salvo A live aqui Depois vocês podem entrar E dar o print Ah, e dar o print Tá bom? Um beijão pra vocês Beijo Beijo, meu amor Tchau, tchau Tchau, tchau Ai, que linda Ó o coração Vem aqui demais, né, Ju? Esse público é o melhor que tem Nossa É o melhor, viu? Ela tava muito, muito Ela tava muito, muito feliz Realmente Que é a melhor coisa que existe Cantou o dia inteiro Pra uma atriz Que você vê que vai falar com você E aí fala Flor Nem sabe quem é Juliana Não é maneiro É melhor Você é a Flor, meu Você é a Flor E acabou o assunto É Flor E já começa a falar Ai, tô com vergonha É maneiríssimo Mó presente do planeta Criança te olhar desse jeito Conseguir falar o nome do personagem Cantar a música Parcar na magia Olha aqui Vamos ver quem mais Olha, quero cantar Olha, quero cantar uma música dela Pra ela Ju Bete Fala Como é que é o nome? Ju Ai, passou aqui assim Voada Ju Bete Vê se tem aí Uma solicitação Tô procurando aqui Tem muita solicitação Ela me chama Eu tô nervoso também Aqui, não consigo achar a solicitação Vamos ver aqui Pera aí Vê se tem Amo demais, gente Eu quero Eu quero Vamos chamar o Rodrigo É Jubete Ah, vou chamar o Rodrigo? É Jubete Eu vou tentar depois a Jubete Não apareceu aqui pra mim Oi, boa noite Fala, Rodrigo Tudo bem? Tudo bem? Tudo Tudo Fiquei nervosa Ficou nervoso Você é muito fã Você é muito fã Da Floribela? Sim, na época Eu era muito fã Da Floribela Aí cheguei a comprar Todos os CDs também E até ganhei O primeiro CD Da minha mãe Coisa querida A gente cria com encarte Vinha os adesivos Sim, sim Ficou tímido Na época também Do show também Eu tenho 30 Tem 30 Olha minhas pipoquinhas Já cresceram mesmo, gente Olha isso Um rapaz Ai, que bom Você foi no show? Não Eu cheguei a tentar comprar Mas não consegui Mas se você fazer o show Agora eu vou Agora você vai? Olha isso Lá vou eu de novo, hein? Se prepara, Floribela Acabando a pandemia do Covid Floribela vai fazer turnê No Brasil inteiro A gente vai fazer uma matininha Quero ver se ela tem pique agora Pra fazer show no Brasil inteiro Eu já tô Vou começar Faz sim, faz sim, Ju Faz sim Vou fazer? Faz sim Se der também Faz uma live no YouTube também Cheia de flores Uma live cheia de flores Muito boa essa ideia Não, eu gosto de fazer Isso aí Estão ótimas Muito boa Valeu, Rodrigo Um abraço muito Obrigada Um beijão pra vocês Um beijo, Ju Tchau, tchau Beijo Aqui, ó Cinderela, Ju Gente Já vou separar meu dinheiro É ótimo Já vou separar meu dinheiro Gente Te sigo por esse Brasil Faz, pelo amor de Deus Vem pra Natal Eu não sei se você vai encarar, Ju Mas se você fizer show Eu acho que bomba, meu A galera vai amar ver teu show Gente, mas como é que seria isso, né? Tanto tempo depois Mas eu acho que eu encararia, sim Eu faria Ah, tem que pensar Mas eu acho que você tem que cantar as músicas de Floribela Tem que Você tem que se divertir, né? Se divertir e fazer as pessoas se divertirem A galera gosta muito dessa coisa do revival Porque, assim Aconteceu até com o Sandy Júnior Aconteceu com muitos artistas Porque quando o cara Quando ele é criança Quando a pessoa é criança É difícil, né? Você depende Ô, pai, me leva no show Puta, levar uma criança no show é difícil, né? A gente sabe, né? A gente que é pai e mãe A gente sabe como é Então acho que agora Eles têm condição de ir no show Eles querem realizar isso E vai ser Vai ser comoção Viver esse momento, né? Recordar E é muito bom cantar essas músicas, né? Eu acho que eu topo Eu faria Gente, vamos encarar essa Vamos pedir muito Eu vou pedir muito no Instagram e no Twitter Queremos show de Floribela Depois da pandemia Chama, me aceita Gente, queremos show de Floribela E Paulinha vai ter que fazer as coreografias, gente Opa! Duas coisas que eu quero É vacina e show de Floribela Vacina e show de Floribela Eu vou adorar, gente Batida com liberdade Poder viajar Pô, que maravilha, né? Conhecer as pessoas, né? Porque o show tem isso Você receber no camarim depois E, pô, conversar Vai ter um papo Eu adoro essa coisa, né? De ter contato E aí, Bento, beleza? Quer dar oi aqui pra galera? Cadê o Bento? Ah, é aqui, ó E aí, meu? Tudo bem, Bento? Sim Tudo bem, filho? Tudo bem Olha o meu rapaz Minha pipoquinha de 10 anos Que lindo É lindo ele É lindo, né? Muito lindo Ele gosta de pobre dos ricos Ah, que demais Nossa Esse é o sucesso, né, meu? Esse é um hit, gente Esse é um hit Quando começa Tan, tan, tan Esse é mais legal, mãe Tá, tá, tá É, é Olha o Bento Minha pipoquinha Beleza, Ju Então, acho que É isso aí Obrigado aí Por essa live Por a gente poder trocar essa ideia Tamo junto, hein? Tamo junto Vamos fazer show, então? Ah, vamos fazer Eu tô aqui na expectativa Pedindo muito Vou pedir no Twitter Show de Floribela A galera tá pedindo E vamos esperar aí, né? Torcer pra passar logo Essa coisa dessa pandemia difícil E aí vamos sair pelo Brasil inteiro Levando Floribela É isso Vambora Vambora Ah, eu agradeço Uma delícia fazer essa live com você também Galera aí, gente Tem lá tudo disponível na Bill Link pra vocês ouvirem as músicas Nas plataformas digitais Que agora eu tô aprendendo Cada um usa uma coisa, né? A fera Spotify, Apple Music Etc Tá na dúvida Tem lá na conta Na Bill Tá bom? Pra gente curtir essa coisa de bela Valeu Beijo, gente Beijo, Rick Obrigada Beijo aí na palma Valeu, Ju Um beijo pra todos aí também Um beijo na Marcinha Um beijo pra todos Valeu, galera que participou Um beijo pra vocês Obrigado Você que me tira, né? A gente que te tira Eu vou apertar o X aqui, hein? Beijo Tchau, Ju Beijo Tchau, tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau